O que eu mais gosto do surf é a liberdade de você estar no mar e de ser um esporte individual. Então você não depende de ninguém, é só você conectado com a natureza. Muita felicidade, quando o surfista pega uma onda boa ele simplesmente exala a felicidade. Música Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria E eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria 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 Bahiana, Bahiana Bahiana, Bahiana Bahiana, Bahiana Bahiana, Bahiana Tá viradouro, vamos ver Ih, levei! Levei, levei! O que é o campeonato? O que é o campeonato? O que é o campeonato? Em 2020, ano do corona E não acondicionei o campeonato Foi tudo cancelado Acabei ficando em casa o ano todo E foi bem diferente Fazia tempo que eu não ficava tanto tempo assim Parado em casa sem competir Treinei bastante, ajustei bastante coisa no meu suif Porque antes eu não tinha tempo Porque eu ficava viajando bastante Então não conseguia ficar em casa Nunca conseguia treinar bem E esse ano foi muito bom Por causa disso, arrumei minhas pranchas Tirar, extrair a coisa boa, sabe? Das coisas ruins Nossa, quebrei minha prancha Não acredito Essa é a nova? É a nova, nunca foi pra água Não acredito Põe no cu a borda da prancha Não acredito Caralho Enfim, o ano foi muito bom Acabei dando muitas aulas de surf Enfim, ensinei muita gente a surfar Fiz muita gente feliz Acho que isso aí gera uma energia positiva em volta de você Fiquei 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 Pra viajar A Hawaii, com certeza, é a minha surf-trip preferida Tanto que eu vou lá, sei lá, já há 5 anos E esse ano se pá não vai rolar Tô bem triste por causa disso Mas é isso Lá é especial, eu sempre fico bastante tempo E acho que vai ser difícil em algum lugar É... Pegar, tomar esse posto aí de número 1 Caramba Esse é o drop? É, foi ele Estamos chegando no deck do Tubarão O pico favorito do Jibe E a entrada aqui eu sempre venho Pode estar barrum e mar bom Eu sempre surfo aqui geralmente E é o ponte, é onde a galera todo mundo fica Olha a galera ali E aí meus rivais Caralho Caralho E aí a vala de corrente aqui? Maravilha cheia Puta, meu Deus, que peijão Ai, ai, ai Ai, ai Puta, meu dinheiro Where my mouth is And laid my cards I'ma go out fighting Leave my scars I don't know about tomorrow But I know I got heart Put my feet right on the margin And I just might hit the bottom Throw my hands out on the breeze And let it be Baby, this is Russian rule And it ain't my gun Hallelujah, I ain't dead yet And I'm still going strong And I'm still going strong I don't know about tomorrow But the battle ain't done They say losers are forgotten And I just might hit the bottom But we all gotta take the lead And let it be Let it be Let it be Pô, falou 7. Falou 6 e meio, vai. Bebinho, qual a sua nota? A primeira vez que eu fiquei em pé numa pranchinha por aqui nesse rio... Ele tava bem mais cheio. Ele era curtinho antes, era mais fundo. Aí, sei lá, devia ter uns 4 anos. Eu pegava um moribug que tinha ali, aí descia ele em pézinho. Deve ter até umas imagens lá no computador perdidas disso. Não acredito. Descia em pé. Quem te ensinou a surfar? E aí, uns 2 anos depois, assim, com 5 anos... Meu irmão me ensinou a surfar, porque ele começou a trabalhar numa escolinha. Aí foi, já era fácil, já sabia... Ficava em pé no rio, no moribug. Ficava em pé na prancha, grande, no mar, foi fácil. E aí é isso. Atenção, salto do Pepe. Vamos filmar a altura aqui, olha o Pedro aqui. Garotinho mogre. Sessão de Buscanga. Pepe, pororoca, no rio que ele aprendeu a surfar. Desci aqui, ó. De bodybuilding. Olha a altura. Olha o pé dele. Olha a altura, mano. Vai. Vê se é radical. Vai. Espera um momentinho. Agora eu vou ficar aqui mais de longe. Vai, DP! Esse moleque é doidinho mesmo, viu? E aí, vamos? Vamos. 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 Eu consigo acabar, assim, de água pro vinho, acontecer alguma coisa que eu não possa mais surfar na minha vida. Talvez um acidente ou alguma coisa muito radical que aconteça na vida. Mas, eu não sei, eu não procuro tentar pensar muito nos meus medos da vida, não. E aí? Quem mais? O meu espírito tá me matando. Aqui também, é o primeiro de matar um. Tchau, tchau.